Caixinhos Dourados Era uma vez uma bela família de ursos que vivia em uma floresta bem distante. Toda semana, o papai urso, a mamãe ursa e seu filhinho ursinho saíam para passear na floresta pela manhã, antes do almoço. A sabida mamãe ursa já deixava a mesa posta antes de sair. Assim, poderiam comer logo que voltasse do passeio. Mas um dia, logo após a família urso ter saído para seu passeio semanal, uma garotinha que estava perdida na floresta foi parar perto da casa da família urso. Ela era loira e tinha o cabelo encaracolado, então a chamavam de Caixinhos Dourados. Caixinhos Dourados estava com muita fome e sentiu o cheiro da comida que vinha de dentro da casa. Ela chamou e bateu a porta, mas ninguém atendeu. Os ursos estavam passeando. Então, ela entrou e viu à mesa três pratos de uma sopa com um cheiro delicioso e resolveu provar a sopa. No maior prato da mesa, a sopa estava muito quente e ela não conseguiu provar. Então, pegou outra colher, provou a sopa que estava no prato médio e ela estava muito fria. Por último, provou a sopa que estava no prato menor e estava morninha e deliciosa. Depois de satisfeita, ela precisava sentar para descansar um pouco. Caixinhos Dourados estava já há muito tempo perdida e vagando pela floresta. Viu, então, três cadeiras. A primeira cadeira era muito grande para ela se sentar e a segunda estava muito larga e ela ficava escorregando. E quando sentou na terceira cadeira, que era bem pequenininha, ela se espatifou no chão e quebrou a cadeira toda. Então, Caixinhos Dourados foi procurar outro lugar para descansar na casa e encontrou três camas, em um quarto no andar de cima. Ela foi se deitar na primeira cama, que era a maior, e a cama era muito, muito dura. Depois foi se deitar na segunda cama, a média, mas ela afundou no colchão, que era muito mole. Na cama menor, ela ficou bem mais confortável, tinha um tamanho perfeito e era muito quentinha. Ela ficou tão relaxada que acabou adormecendo ali mesmo. Então, a família urso estava voltando do seu passeio e, assim que chegaram perto de casa, já perceberam alguma coisa errada. A porta estava aberta. Entraram e encontraram a sala toda desarrumada e a cozinha bagunçada. Alguém tocou na minha sopa e quebrou a minha cadeirinha, disse o ursinho. — Quem foi que bagunçou toda a mesa? Perguntou o papai urso. Quando chegaram no quarto, a mamãe urso gritou. — Alguém deitou na minha cama! Está toda desarrumada! Mas o ursinho, assim que chegou perto da sua caminha, percebeu que Caixinhos Dourados dormia nela. — Papai! Mamãe! Venham! Venham ver! Tem uma menina dormindo aqui na minha cama! Então, com toda aquela gritaria, a Caixinhos Dourados acordou assustada com tantos ursos. Ela achou que iriam atacá-la e saiu correndo para pular a janela. Se não fosse o papai urso segurar a Caixinhos, ela teria se espatifado lá embaixo. A família urso, então, finalmente conseguiu acalmar Caixinhos Dourados. Explicaram que aquela era a casa deles. Por isso, estavam lá. Caixinhos Dourados e a família dos ursos ficaram muito amigos. Os ursos ajudaram a Caixinhos a voltar para casa e ela prometeu que nunca mais iria mexer nas coisas de outras pessoas sem autorização e nem se afastar de casa. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então, deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão! Muita luz!